Olá, o presente estudo intitulado de efeitos das frações da lavagem uterina sobre a taxa de recuperação embrionária em éguas da raça manga larga marchador foi escrito pela autora Raiz Arvão Passos e os demais autores informados no slide. Há algum tempo, o uso da transferência de embrião vem ganhando destaque na indústria quina, principalmente por suas vantagens em possibilitar o aumento do número de descendentes doadores geneticamente superiores. O sucesso desta biotecnologia está diretamente relacionado com a taxa de recuperação embrionária por éguas, caracterizada pela percentagem de embriões coletados por lavado uterino. Entretanto, esta pode ser influenciada por alguns fatores, tais como o tipo de doador utilizada, idade, dia da coleta, entre outros. Como dito anteriormente, hoje as biotecnologias vêm crescendo na indústria quina e com isso faz necessário o avanço nos estudos das mesmas. Sendo assim, o presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito das frações do lavado uterino, utilizando de 1 a 3 litros de soro ringer com lactato de sódio sobre os índices de recuperação de embriões. Foram então utilizadas 35 éguas com idade entre 3 a 15 anos da raça manga larga marchador. O período de colheita e transferência dos embriões foi de setembro de 2021 a janeiro de 2022. As doadoras foram monitoradas através da palpação retal e ultrassonografia. Neste período foram realizados 67 lavados uterinos no oitavo dia após ovulação, de forma não cirúrgica, realizando a recuperação dos embriões em 3 frações de 1 litro cada da solução de ringer com lactato de sódio, previamente aquecido de 37 a 40 graus Celsius. Ao término de cada fração, o filtro foi desconectado com a teter. Desta forma, foram transferidos de 20 a 30 ml do meio de lavagem para placas de petra estéris, onde foi realizado um reastreamento minucioso com o auxílio de uma lupa estereoscópica. Os lavados uterinos em que o embrião foi recuperado foram considerados positivos, e aqueles que não foram recuperados foram considerados negativos. No final do procedimento de lavagem do embrião, a égua doadora recebeu prostaglandina F2-alfa a fim de desencadear a luteólise e induzir um novo estro. A análise estatística dos dados foi realizada através de testes de regressão logística simples. Resultados. O estudo contou com 35 éguas, realizando 67 lavados, e como podemos observar na tabela 1, 43 deles, totalizando 64,18%, ocorreu a recuperação de embriões através de diferentes volumes. Foi observado que em 29 lavados, 43,2%, tiveram seus embriões recuperados no primeiro litro, enquanto 10 lavados, 14,9% no segundo litro, e 4 no terceiro, 5,97%. Não foi possível recuperar os embriões de 24 lavados, totalizando 35,82%, independente do volume utilizado. Já a tabela 2 nos mostra a regressão logística simples das éguas em que o lavado foi positivo em relação ao volume de lavado utilizado para a recuperação do embrião. Como podemos ver, não foi possível observar a diferença estatística entre a recuperação do embrião e a quantidade de vezes que foi feito o lavado. Para a discussão dos dados, foram tidos como base dois trabalhos. O primeiro de Fleury-Ret-All, que relatou em seu estudo 27% dos embriões recuperados na primeira fração, 15% na segunda e 18% na terceira, assim como o segundo trabalho de Mel-Ret-All, que encontraram os 42% na primeira, 34% na segunda e 14% na terceira. Ambos apresentaram diferenças significativas nos índices de recuperação embrionária entre as formações escolhidas, diferente do presente estudo, onde não foram observadas as diferenças estatísticas significativas. No entanto, é preciso levar em consideração o número de lavados utilizados, sendo do presente estudo inferior. Outro ponto importante é que, apesar de não haver diferenças significativas, os três experimentos apresentaram resultados semelhantes, confirmando que a maioria dos embriões são recuperados na primeira fração da lavagem. Concluindo, não houve diferença significativa entre as frações da lavagem, entretanto, são necessários mais estudos com uma mostragem maior de lavado uterino. Algumas referências utilizadas. E obrigada! Obrigada!